Abertura 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 É o meu nome de Jesus, um lar e das suas mãos. Nossa senhora, um abraço com a minha filha nas nossas mãos. Você nos vive e se importa o favor. Não me pareço, que o meu nome é só que a gente tem que se amargar. E o nosso olhar é o que a gente tem que se amargar. Amém. 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 Amém.